Boa tarde meu amigo Caio Fábio Caio Eu sou aqui de Petrópolis Rio de Janeiro E venho através desse vídeo Te dar os parabéns meu irmão Meus parabéns Pela obra Que você tem feito Nesse Brasil Pela verdade Tudo que o senhor tem feito em favor ao reino Caio, essa semana Eu li um livro seu Chamado Sem Bargunhas com Deus Esse livro Me esclareceu 90% Das maiores dúvidas A qual eu tinha Eu quero te agradecer de coração E quero te dizer Muito obrigado Muito obrigado por você expor Aquilo que muitas pessoas Têm medo Porque são aprisionadas Pela religião sem saber Obrigado de coração Você está fazendo a diferença Na vida de muitos Eu quero te dar os parabéns E desejar Muita força Muito mais sabedoria Se é que cabe ao seu pensamento Ao seu coração Porque Você é uma pessoa que eu considero Salomão nessa época Parabéns meu irmão De coração Valeu Um abraço Oh meu mano amado Oh meu mano amado Um grande beijo Um grande beijo pra você Recebo seu amor e seu carinho E desejo que toda a bondade e graça de Deus estejam sobre a sua vida Em nome de Jesus Obrigado mesmo E vocês todos Mandem pra nós Suas saudações Ou suas perguntas E questões O que é que vocês queiram mostrar pra nós também O que é que vocês queiram mostrar pra nós também O que é que vocês queiram mostrar pra nós